Discofilia Trilha sonora nacional da novela Um Sonho a Mais 1985 Chuva de Prata Gal Costa e Roupa Nova Basta um pouquinho de mel pra dançar Deixa cair o seu véu sobre nós Mais que um sonhador Degrade Quem faz amor em sonhos Quem sonha com o amor É mais que um sonhador Quem faz amor em sonhos Quem sonha com o amor É mais que um sonhador Infinito Djavan Que mandou me acorrentar Fazer-me refém Nas grades do amor Não vou buscar Viver com você Ou me acabar Quem mandou me acorrentar Me liga Os paralamas do sucesso Me leva pra casa Ju Essa noite eu quero festa Eu quero rua Eu quero é me apaixonar Um romance assim por hora Alguém sozinho como eu Pra poder falar Me leva pra casa Me pega no colo Leva Timaia Leva O meu som contigo Leva E me faz a tua festa Quero ver você Fui Leva O meu som contigo Leva E me faz a tua festa Whisky a Google Roupa nova Eu perguntava Do you wanna dance E te abraçava Do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais Não faz mal Eu perguntava Do you wanna dance E te abraçava Do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais Não faz mal Egotrip Blitz Eu te amo Eu me adoro Eu não consigo Te ver sem mim Eu sou o cara Mais gente Eu me conheço Eu me adoro Eu não consigo Te ver sem mim Ei Vamos ver o seu Amarcer ali na praça Você faz café Ou o que é que eu faço Chaimun Caetano Veloso e Hit Chaimun Menino Bonito Vanderlei Lindo Eu me sinto Enfeitiçada Recorrendo Perigo Seu olhar É simplesmente Lindo Mas também Não diz mais nada Juntos Ivan Lins e George Benson Juntos pelas fontes Pelos rios Pela obsessão Das águas Sem tocar O sal e o azul do mar Juntos pelas jurras Juntos pelo sol Corações Psicodéricos Lobão e os Ronaldos Ainda me lembro Daquele beijo Spank punk Violento Iluminando O céu suzento Eu quero você Inteira Gosto muito Do seu jeito Qualquer nota Bossa nova Vivendo ilusão Rádio táxi Garota do ano Arnaldo Brandão e Brilho Você é gata demais Pra atrasar com o boss Nessa vida fácil De onde tentas fugir Passar sem passar Pelo presente E na foto O teu futuro Fica alvente